Ação, expressão, expressão, expressão Olá gente, de volta aqui no Inspiração pela nossa PELP TV Lá vocês viram aí a chamada da exposição no coração de alguém que esteve aqui Exposição que comemora cinquentenário do poeta Ararip Coutinho Exposição está acontecendo lá na Galeria Gênero Augusto No espaço CMA, fica ali na rua Vila Cristina Rua Vila Cristina, é isso mesmo Bom gente, por falar na exposição da Ararip Coutinho O Conselho Estadual de Cultura fez uma visita a esta exposição A convite, a sugestão do Mário Brito, que é conselheiro E eles ficaram encantados com a exposição E a gente esteve lá e registrou esse momento E a gente vai mostrar agora Vamos conferir Ao ver a exposição da Ararip Coutinho Eu me lembro de uma frase, aliás, de um trecho de um poema atribuído a Cecília Mireles Que diz o seguinte Em que espelho deixei perdida a minha face? A exposição de Ararip Coutinho é uma exposição de mil faces E Ararip também foi um ser de mil faces Poeta, poeta, ator, autor, dramaturgo E uma pessoa extremamente amável Também complexa, muito difícil de entender nesse universo Mas uma pessoa extremamente amável Ararip Coutinho foi um homem-palavra Aquele que sua prática poética É uma identificação com sua personalidade Com sua vida Com seu perpassar de ideias e de ações No cenário cultural de Serginho A exposição é bastante significativa Porque reúne objetos Reúne textos Reúne pensamentos E versos De Ararip Coutinho É fundamental que as pessoas Venham a esse local Venham ao espaço cultural CNA Prestigiar essa exposição De real significado Para o nome de Ararip Coutinho Música Música A gente está aqui, né Conjuntamente com o Conselho de Cultura São coisas nossas, né A custo dos sergipanos E revivendo aquilo tudo Que não é fácil na vida artística O que ele passou E o legado que ele deixa aqui É de cima importância para a nossa cultura E do nosso povo de Sergipe, Del Rey Que o Conselho de Cultura está aqui presente Marcando presença aqui E compartilhando esse momento importante Para a nossa cultura sergipana É uma exposição singular Porque ela representa a passagem De um vulto De um artista Que embora tenha construído pouco tempo O nosso Deixou uma obra Singular Que é uma característica dele Justamente Ela retrata momentos Do cotidiano Da sua vida Seus amigos E graças ao trabalho Da curadora Amorosa E dos Colegas Que organizaram E elaboraram E executaram Essa exposição Realmente Merece ser vista Por todos aqueles Que amam a arte Música Música Maravilha a disposição, vale a pena, viu? E parabéns ao pessoal do Conselho Estadual de Cultura, pela brilhante ideia, aliás, a reunião das terças-feiras do Conselho Estadual foi feita lá, foi realizada lá no Espaço CMA, justamente na Galeria Gênero Augusto, onde está a exposição do Araripe Coutinho. Isso é muito bom. Que honra recebê-la aqui no programa Jadim Moraes, que coisa boa. Bom estar aqui novamente. Que coisa boa. Eu fiquei muito feliz por duas coisas, três coisas, sei lá, não sei mais quantas, mas uma foi o conto de Antônio Carlos Viana. É verdade. Eu conheço esse conto, aliás, como tudo de Antônio Carlos Viana, é muito intenso, né? Tem um peso. Antônio não era brincadeira, né? Não é leve, né? Não, não é. Nada leve. Não é. O que fez você escolher esse conto? Acho que foi o primeiro conto que eu li dele que me arrebatou, assim. Tem uns 15 anos, eu acho. Estava na casa do papai, na Mário Jorge ainda, quando ele morava lá. Esse conto não para dos primeiros livros? Esse conto, eu achei, eu li, descobri Olhos de Fogo em pleno castigo, que era um livro de 81, uma edição da editora Ulfes, um livrinho fininho e tal, que estava assim, na estante lá das coisas do papai. E aí, quando eu achei, nossa, em pleno castigo de Antônio Carlos Viana, aí pronto, aí comecei a ler, a devorar e fiquei louca. Na hora que eu li Olhos de Fogo, eu disse, meu Deus, que forte, que pesado, isso dá um filme, isso tem que filmar isso aí. Então, isso começou há 15 anos, entendeu? Foi um processo, eu ontem estava falando sobre isso, né, o dia do, na quarta-feira, na verdade, no dia do lançamento, e pensando justamente como foi esse processo, né, que eu já tinha escrito ele outras vezes. E cada vez que eu ia escrever, eu ia lá nele, né, em Tonho, como a gente costumava chamar na intimidade. Então, eu tenho que autorizar de novo que eu vou escrever. Tinha escrito no SAVE, tinha escrito num edital que era só para mulheres, na Carmen Santos. Todas as vezes era selecionado. Tinha escrito no de 2012, quando eu fiz era Cajubé. Mas quem roteirizou foi você mesmo? Fui eu que roteirizei. Esse é a minha primeira ficção, que eu roteirizei, que eu dirigi, que, né, e realmente foi essa adaptação. Mas era muito difícil se livrar, assim, daquele texto maravilhoso do Antônio Carlos Viana, né? Você... Eu vou contar uma historinha para vocês, para você, me permite, se interrompendo. Claro. Depois da morte de Antônio Carlos Viana, houve uma sessão, eu acho... Pode pedir para... Baixa um pouquinho o beijinho aqui no estúdio, por favor. Pode baixar um pouquinho isso. Houve uma sessão em homenagem a eles, não falha a memória, lá no Museu da Gente, Sérgio Pana, acho que foi lá, não me recordo bem. Mas o que eu me recordo bem, impossível esquecer, a Maruzi Reis, que era muito amiga dele, né? Era, inclusive, quem revisava os livros de André, ele só canfiava muito na Maruzi. Ela leu esse conto. Foi no Sesc. Foi no Sesc. Foi no Sesc. Foi no Sesc, teve a exposição dele. Isso. Eu fui, que André veio. Ela leu esse conto. Eu fui. Você ler o conto, já é uma pancada. É. Mas ela lendo, interpretando, aquela coisa, ela conhecia a Trono Carlos Viana como ninguém, né? Ela lendo e interpretando, é outra pancada, né? É uma coisa que você, eu me lembro... Eu não vi, eu perdi isso. Pois é, eu me lembro... Eu vi uma interpretação maravilhosa, mas de um conto de Jeito de Matar Lagartas, que era de um outro escritor que também ele admirava, enfim, tinha... Mas eu não perdi esse dia, então. Pois é. Eu assisti o espetáculo, no dia que eu fui, era o dia que tinha o espetáculo também, teatral, que ela já foi adaptada, né? Esse conto já teve essa adaptação teatral. Que aí a atriz até brincou, ah, você é a atriz do filme, né? Já você é eu, né? Aí eu brinquei, eu disse não. Porque eu sempre pensei na Maria, ela era uma negra, não? Ela fez... É, porque ela é loura, né? É a esposa de Santi. Ah, isso é... Não é velho? Como é o nome dela? Lidiane. Lidiane, isso. Lidiane. Eu sempre achava que era Lidiane Lima, que é do emboaça, mas não... É do Santi também. É do Santi, né? Agora, olha o que é interessante. Sim, aí, para completar, quando ela terminou o conto, a Maruza terminou de ler o conto, de interpretar o conto, ficou aquele silêncio, sabe? As pessoas estavam tomadas e, enfim... Só o Antônio Carlos Viana, né? O Antônio Carlos Viana era... Como ele conduzia. Eu acho que não é só esse. Eu acho que todos os contos do Antônio Carlos Viana são roteiros de cinema. É muito imagético. É muito. Tanto que o Vilar, o Marcos Vilar, já filmou dois. É verdade. Dois contos de Antônio Carlos Viana, né? Ele é da Paraíba e aí a gente se encontrou no Cine Ceará. Encontrei com ele no Cine Ceará e eu disse, ó, ganho o edital, tô pra rodar. Eu ainda tava pra rodar. Tô pra rodar, Olhos de Fogo. Ele fez, ai, Jade, eu tô louco. Agora, eu já falei até com o André, que Antônio Carlos já tinha morrido. Já falei com o André que ele já tava pensando num terceiro conto. Realmente, é uma fonte... O André é o filho do Antônio Carlos. De ser muito amiga do filho dele. Então, a gente passou o último Natal dele vivo juntos. Foi bem representativo pra mim isso, assim. Ele, com aquele humor dele, né? A Cacilda preparando tudo, que ele já tava adoentado, já tava doente, né? E ela, com carinho, cuidado, tinha preparado, feito... Tonho, você gostou do não sei o que que a menina fez? Ele, a melhor coisa foi o quiche da Jade. Aí, desculpa que eu tô super gripada. Realmente, a cara dele, isso, né? Aquele humor pitoresco, mas muito especial, assim. O trabalho dele é realmente o melhor escritor sergipano, né? Eu acho que, pelo menos contista, Jeová Santana também maravilhoso. Tem outras pessoas. Mas a coisa que eu tenho falado aqui num programa, em relação a alguns contistas que eu tenho lido, sergipanos, por exemplo, Nilma Sucupira. Também, né? Nilma, Nilma, é Dilma... Você pega o livro de Nilma, todos os contos, é tudo roteiro de cinema. Conto é um formato cinematográfico. Eu também acho. Também acho. Essa é a sinopse do filme. Eu sou apaixonada por contos e quem me introduziu nesse universo foram os contos de Veríssimo, que eu comecei a ler naquela revista de domingo do Jornal do Brasil. A segunda página era um conto de Veríssimo. E tem um conto que se chamava Naco, que depois eu vi publicado no livro, que eu sempre comprava os livros dele e tal, com outro nome, que eu já não lembro, mas Naco foi o que ficou. Eu pedi um intervalo pra você tomar uma aguazinha. É, vamos. Aí, pra eu tossir de verdade, porque tá barra. Enquanto ela toma água, a gente volta já, já. Cultura é o que a gente faz. Ação e expressão 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 Ação e expressão